Fala galera, aqui falando no Bex, treino mais vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente no nosso mais novo conteúdo, nosso mais novo jogo, rapaziada, o Ark Ascended E galera, é o seguinte, hoje a gente vai fazer um videozinho diferente, um videozinho de top 5 coisas que mudaram aqui com funcionalidades Que vai ser muito importante pra você na sua jornada aí, galera, beleza? Será um top 5 de tudo que a gente viu no jogo, que eu acho que tem uma relevância muito maneira Que vai dar uma vantagem aí, ou pode até mesmo melhorar a gameplay quando você for jogar, beleza? Primeiro eu vou começar aqui com a estrutura, galera, as estruturas tiveram uma aparência, um handworkzinho de leves E uma coisa muito interessante que teve nessa atualização é que agora, quando você vai colocar a parede, além delas linkarem automático, né? Antigamente tinha algumas coisinhas que não lincavam automático, agora já tá meio que assim, ó, por exemplo, o Mortar aqui Vou pegar o Mortar pra mostrar pra vocês Agora ele já tem um Snap automático, tá vendo na estrutura? Mas você tem a possibilidade de segurar o Q e selecionar onde você quer Isso vai ajudar demais, rapaz Por exemplo, aqui também, uma coisa Coloquei duas paredes Eu vou colocar o Mortar, ele vai automaticamente se alinhar com a parede, galera Isso é a primeira coisa que eu achei muito interessante Que é o Snap, né? O Snap das estruturas que ficaram muito mais didáticos, vamos dizer assim Facilitou muito a vida da galera que às vezes colocava as coisas dentro Mas ainda tá bugado, tá? Tem algumas coisinhas que tá bugado, mas é um sinal que a longo prazo eles vão tá ajeitando isso daí pra gente, ó Olha que legal Automaticamente ela já alinha na parede, beleza? Bora pra coisa dois que eu achei mais interessante voltada pra estrutura também, rapaziada Outra coisa que mudou nas estruturas é que algumas delas permite você manipular, você abrir ela Deixa eu fazer aqui uma construção rápida E outra coisa também já dentro dessa parte de estrutura O tamanho da estrutura mudou Agora ela tá com o tamanho 4 O tamanho que era 3 antigamente O tamanho que era 4 antigamente é o tamanho 3 E assim por diante, galera, uma loucura Quer ver aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês aqui por fora Ó Antigamente o gate era 4 de altura, né? Olha o tamanho que tá o gate agora Gate Esse aqui Deixa eu segurar pra ele linkar automático Pode colocar ele aí O gate agora ele vale 3, galera Mas o gate tá do mesmo tamanho É porque as estruturas agora 3 equivale a 4 de antigamente Então cuidado Na hora que eu fui construir a base Ó, 1, 2, 3 Eu coloquei 4 Falei, não, mas que loucura O que aconteceu aqui? Fiquei malucaço da cabeça Outra coisa legal, rapaziada É a parede Agora que eu lembrei A parede, quando você vai construir ela Ela tem as alterações aqui, ó Você consegue, através da parede, fazer todas essas paredes aqui, ó Todas essas opções E a sexta parede, galera Essa daqui Ela é uma passagem secreta Você consegue abrir ela É como se fosse uma porta, tá vendo? Só que eu vou colocar ela ao contrário, né? Aí ficou feiamente feio Pera aí Ó Vamos lá, vou colocar outra aqui Agora tá certo, tá vendo? Eu consigo abrir ela, ó É uma passagem secreta, galera Isso ficou muito legal, rapaziada Muito legal Achei muito legal isso O que vocês acharam, cara? Achei maneiro demais Dá pra fazer umas paradas muito loucas aí Com coisas escondidas na base Que você conseguirá ter acesso sem ter que quebrar nada Beleza? Então, tudo isso voltado pra estrutura Bora lá pra mais uma coisa Segundo top 2 aí No meu top 5, galera Bora lá Beleza? O top 2 vai pra parada de água, galera Agora você não precisa de encanamentos, rapaziada De infinitos encanamentos Agora, teoricamente, ele funciona pro Wi-Fi Wireless, Bluetooth Do jeito que você quiser chamar Essa área azul em volta É toda a área que ele vai pegar Tá vendo? Ele vai alcançar Essa área toda aí, ó Daí você simplesmente coloca o cano E coloca o intake Na área que você quer Tá vendo? Tá vendo que ele tá mostrando Onde vai sair Se eu colocar de cá Eu não consigo beber água Não consegui Tá vendo? Não tem água conectada Se eu colocar ele Aqui, ó No limite da área Veja que ele já sai água E você consegue beber água Isso ficou muito bom Porque vai reduzir infinitamente A quantidade de canos Espalhados pelo cérebro E aquele negócio aí Que ficava demais, né? Também E outra coisa importante A caixa d'água Vamos fazer um exemplo aqui pra vocês A caixa d'água Eu posso colocar ela aqui Não, peraí Deixa eu ir pra longe d'água Pra vocês entenderem Deixa eu caçar um local Aqui, pode ser aqui Colocar a caixa d'água aqui A caixa d'água Ela vai encher de água Independente de estar chovendo Ou não Ou será que não? Ou eles arrumaram? Eles arrumaram, rapaziada No primeiro dia A caixa d'água Estava simplesmente enchendo de água Independente de ter água ou não Deixa eu ver se eu consigo colocar E se a caixa d'água tiver água O seu pipe automaticamente Vai sair água O tempo todo, galera Eles arrumaram isso Isso daqui tava funcionando Até dois dias atrás A caixa d'água simplesmente Tava pegando água De qualquer lugar Deixa eu só confirmar Um negócio aqui Vamos ver se a gente consegue Estender então Já que eles alteraram Isso era uma das coisas Que eu tinha achado interessante Que eu tinha separado Pra falar pra vocês Mas se eu tivesse gravado O vídeo um pouquinho antes Eu teria conseguido mostrar Tá, mano? Ó, vamos colocar aqui então O intake Na range do intake Eu vou colocar a caixa d'água Calma, eu vou ter que botar Pra ver a range do intake Beleza Na range do intake eu vou colocar A caixa d'água Agora ela está irrigada Beleza E na range dessa caixa d'água Vamos fazer uma gambiarra aqui, mano E na range dessa caixa d'água Eu vou colocar outra caixa d'água Vamos ver se ela está irrigada Ó, dá certo, rapaziada Tá indo E agora Na range dessa caixa d'água Eu vou colocar O pipe No caso aqui Beleza Facilitou muito Mas eu achei que Do jeito que estava antes Estava melhor, rapaziada Não gostei muito, não Eu achei que Com a caixa d'água irrigando Em qualquer lugar Como se fosse um poço artesiano Não tinha ficado mais interessante Mas Já que deixaram assim agora Beleza Não tem importância Mas eu preferia antes, tá, galera Isso é uma das coisas que mudaram, tá A caixa d'água mudou A parada de água mudou Não tem mais encanamentos Querendo ou não É uma alteração aí Que eu acho que ficou Que é muito importante Que é uma coisa que a galera faz muito Beleza Bora pro top 3 aí Beleza Top 3 Vai pro gerador, rapaziada O gerador agora Não precisa de cabos também, galera Assim como a parada de água O gerador também Agora é uma estrutura independente Você simplesmente coloca ela aqui E Ela já vai Ligar tudo que tiver na range dela Inclusive a range dela Tá bem alta Inclusive eu acho que é muito mais alta Do que a tomadinha Simplesmente que você colocava aqui em cima Como eu montava antes Botava a tomadinha aqui E a range que ela tá pegando É absurda, cara Olha até Até aqui, ó Essa minha geladeira aqui Vai ligar, ó Ó, tá vendo? Opa Calma aí, calma aí, calma aí Sem gasolina não liga, né rapaziada Calma aí Vou colocar a gasolininha Beleza Tá aí, ó Geladeira ligada Não precisa de cabos Não precisa de cabos Aquela cabaiada espalhada Por tudo quanto é lado aí da sua base Beleza? E o gerador tech Está com uma range Absurda, galera Deixa eu tirar a range do Deixa eu desligar isso daqui Esconder a range Deixa eu desligar ele Vou colocar elemento em você E mostrar a range pra vocês Olha a range do tech generator Que também não precisa de cabo, né? Também nunca precisou, na verdade Mas olha a range disso daqui, galera Se liga só Olha o tamanho Que é a range do tech generator Cara, isso aqui pega basicamente Uma base inteira Muito absurdo, galera Eles aumentaram bastante a range Do gerador tech, cara Vamos colocar a geladeira aqui Está aí, ó Funcionando perfeitamente Cara, muito da hora isso também Essa range Essas paradas pra construção Tudo voltado pra construção, né? De certa forma Vai facilitar demais, cara Bora lá pro top 4, rapaziada Beleza? O top 4 vai ficar para o minimapa, rapaziada E a opção de track de dinos Agora aqui na opção de track Que antigamente você colocava Pra ver os bichos que estavam sendo tomados Agora funciona de track list Você traca seus dinossauros domados Por exemplo aqui Eu tenho um parasauro e um carcará Eu não sei aonde eles estão Eu perdi eles, rapaziada Eu morri, perdi Não faço a mínima ideia de onde estão Não aparece no mapa Porém, se você ir ali E clicar em cima do nome dele E aqui também Ele vai passar a aparecer no mapa Tá vendo? Onde tá meu parasauro E onde tá meu carcarodontossauro Apareceram agora Inclusive Isso daqui mostra Onde tá seus membros da tribo, tá? Você consegue ver onde eles estão Ok? Vamos ali onde tá meu carca Pra mostrar pra vocês Que funciona Ó, tá aí, ó Estamos exatamente Onde a gente tava acusando Que ele estava E vamos lá no parasauro agora O parasauro tá um pouquinho longe Se eu tava fazendo algum vídeo com ele aqui Ele ficou pra cá Parasauro, parasauro Cadê você? Tá ali? Tá ali Tá aí, ele e o Dodôzinho aí Tá aí Muito legal, cara Inclusive Nessa função aqui Você consegue criar grupos Pra deixar, por exemplo Só Dilos Só Rex Pra você saber onde eles estão Beleza? Por exemplo, aqui Ah, eu quero o grupo 1 No grupo 1 Eu vou alterar o grupo 1, galera Pera aí Como é que eu fazia mesmo pra alterar? Calma aí Beleza? Peço perdão É aqui, ó Você clica em Dino Groups Daí você vai aqui, ó Quiser alterar o nome Você pode Clicar em Rename Grupo aqui Escreve o nome que você quer Por exemplo Parasauros Rename o grupo 1 agora chama Parasauros E Quando você vai no Dino Você tem a opção Você tem a opção de colocar ele No grupo Parasauros Ó Cadê o grupo 1? Parasauros Adicionei Esse Dino no grupo Parasauros Daí quando eu for aqui E colocar Parasauros Eu tenho que tirar o Carca daqui Porque o Carca tava considerado Como grupo 1 Aí eu tenho que remover ele Porém Se eu mexesse no 2 Ele ia colocar O Parasauro no grupo 1 E o Carca no grupo 2, entendeu? Ia separar esses Dinos Por grupos, galera Isso é muito bom também Caso você não queira tracar todos E Também tem a opção de você Dar a track nos Possíveis themes aqui Que você tá tendo, beleza? É só clicar aqui embaixo Dá uma travadinha monstra aí Inclusive Crashou meu jogo Toma cuidado com essas opções aí É um extra que vem com o jogo Rapaziada E o top 5, galera Muito importante Muito legal também Que eu achei muito interessante É o modo foto do jogo, né, galera? Que você consegue Tirar a foto aqui Do cenário atual Que você tá Inclusive é uma opção Que não depende mais Do NVIDIA ANSEL Que antigamente era A opção que você podia usar Porém que só funcionava No single player E nesse modo foto, galera Você consegue Alterar Tudo que tá à sua volta Por exemplo O que você quer focar, ó Desfocar Também Você pode salvar Seu preset Pode também colocar aqui, ó Cadê, cadê? Calma Tem outro negócio Diferente aqui Você pode colocar Animações Você pode também A hora do dia, cara Esse aqui eu achei muito legal Às vezes você quer tirar Uma foto à noite Porque você tá com Com Por exemplo Megalossauro, cara Megalossauro é um bicho noturno Você vai lá e Bota uma fotinha à noite Assim, brabo Assim, ó Bota o zóio dele vermelho Aperta F Aperta F pra sumir ali, ó E tasca o print aí, ó GG, rapaziada Muito bom, cara Muito insano isso, cara Você pode congelar o céu Entre várias outras aqui Que a gente não mexeu ainda, mano Você pode salvar como pintura Caraca, que loucura Eu não mexi nessas outras opções aqui Com o tempo a gente vai aprendendo Vai jogando Vai aprendendo Se vocês quiserem alguma Alguma dica aqui Eu posso tentar falar pra vocês Deixa eu só testar isso daqui Esse aqui que eu acho interessante 0.2 Ele só consegue 0 1, vamos ver 2 É No lado do NVIDIA Eu fico mais interessante, cara Porque aqui meio que Ele limita o seu personagem Ou a nada, parece 10 12 É, é mais ou menos isso Na verdade o número nem tá entrando, né 50 Agora entrou 25 Ó, beleza 25 é um valor legal Pra focar o seu personagem 26 Deixa eu colocar aqui Agora de dia Pra melhorar isso daqui MFD Beleza Cadê o zoom Aqui 30 Olha aí, ó Você vai mexendo do jeito que você quer, mano Dá pra fazer muita coisa aqui, rapaziada É absurdo, velho O que você consegue fazer Esse aqui também é focal De acordo com o foco A range Que você quer Tá vendo Dá pra fazer muita coisa com isso daqui, cara E essa É a O top 5 Que a gente tem aí Pra falar pra vocês Se vocês achou alguma coisa legal no jogo E quer que a gente montre mais um top 5 Pra mostrar pra galera Deixa nos comentários aí Além dos gráficos do jogo Está lindo, né galera Mas eu acho que não seja uma coisa funcional Eu tentei citar aqui coisas funcionais Que tá tendo no jogo agora Dá pra fazer outro top 5 Algumas outras coisas aí Mas também se você quiser ver alguma aí Que você achou interessante E quer que a gente compartilhe Parece pra mim aí Que a gente vai fazer o próximo vídeo Pra vocês, beleza? Deixa nos comentários O que vocês acharam do Ark Ascended Se vocês gostaram das alterações Eu acredito que Daqui um mês no máximo Esse jogo vai estar bastante otimizado Galera Ao ponto de todo mundo conseguir jogar Com a qualidade gráfica boa É... Porque a equipe tá trabalhando Você vê que eles estão atualizando Diariamente o jogo aí Tentando otimizar isso pra vocês Beleza? Eu espero que no futuro Venha a otimização exugindo Uma remasterização, né? Pra eles acompanharem Essa grandeza insana De gráficos aqui Que foi adicionada Uma coisa legal que a gente podia citar É os filhotes, né? No próximo vídeo No próximo vídeo a gente faz aí Com um outro top 5 Com esses bichos aí Beleza? Mas é isso Se gostaram do vídeo Deixa aquele like Se não for escuta Se inscreva Valeu, falou e pui